Samuel veio com a turma da escola de Itapuranga só para visitar o zoológico de Goiânia. O último passeio antes das férias. O bicho preferido dele... É o leão, né? É o melhor. É. Ele é grande, é legal. A juba dele também é massa. Rafael é de Tumbiara. O menino pegou no pé do tio para fazer a visita num dos pontos turísticos mais visitados da capital. Os animais, tem alguns que eu já vi, mas alguns não. Então é legal. Eu já tinha convidado ele uma vez e ele não quis vir. Aí hoje ele estava doido para vir, né? Os avós estão fazendo uns exames aí. Aí eu falei, então vamos, né? Os felinos estão entre os bichos mais visitados do zoológico. Mas a concorrência é grande. Serpentes, aves e tantas outras espécies também chamam a atenção da meninada e dos adultos. Não tem como ignorar tanta beleza e muitas vezes imponência. E teve gente, ou melhor, bicho que ganhou casa nova, viu? Os lobos guarazos, olha só a tranquilidade. Estão de recinto novo, maior. Isso porque a família cresceu. Em um ano foram duas ninhadas. E para dar mais comodidade, então, eles foram divididos nessa área toda aqui. Deixamos a vegetação um pouquinho alta, porque é para simular mesmo a natureza. Lá no fundo tem um ponto de fuga feito com um tablado mesmo. Para ele, na hora que ele não quiser ser visto, ele vai para lá, se esconde. Tem o tanque deles lá no fundo. Então, tudo isso, a gente tem que falar com o princípio que norteia o zoológico. Primeiro, preservação de espécie. O mapeamento genético associado a um núcleo de estudo e educação ambiental. E o principal, bem-estar do animal. Hoje, são nove animais, quatro machos e cinco fêmeas. Kemele, que veio de Caiapônia com os pais, viu um desses pela primeira vez na vida. Eu achei ele bem bonitinho. Dá vontade de apertar? Não. Aí não, né? Não, ele vai me morder. Errado, ela não está. O zoológico de Goiânia abre de quarta a domingo a partir das oito e meia da manhã. A venda de ingressos vai até às quatro da tarde. O valor é de cinco reais a inteira e dois e cinquenta a meia. Criança de zero a cinco anos não paga ingresso. Pessoas que são cadastradas no Cade Único pagam meia. Seguimos a lei da meia entrada. Pessoas idosas, pessoas que têm qualquer tipo de necessidade especial, com acompanhante também. Então, tudo isso é pensando em proporcionar condições e bem-estar também para o cidadão goiano e goianiense.